O vídeo de hoje é de culinária, tá? O cabelo tá com a metade preso, a metade solta E o vídeo de hoje, a nossa culinária de hoje, o nosso Vamos Pra Cozinha Lili, tá? É especialmente para o blog Simplesmente 40, da minha amiga linda Virginia Santana, tá bom? Tô fazendo esse vídeo pra ela com muito carinho, tá? E eu espero que ela goste dessa nossa receita de hoje, que é bolo formigueiro da Lili, tá? Então vamos começar o nosso investimento Primeiro, vamos colocar o açúcar Eu vou usar uma xícara de açúcar E meio potinho de 200ml de margarina Meio potinho Mas isso aí Meio potinho, tá? E eu nem sei onde que tá a minha colher de pau Mariana, deixa aí! É porque a Mariana tá aqui, tá? Não sei se eu falei, mas deixa aí E eu vou bater o bolo na mão Hoje eu não tô muito afim de fazer nada aí, batedeira Eu bati na mão Olha, eu me tirar o açúcar com a mão Maria? Vem pra onde, Maria? Maria também quer participar do vídeo, ó Onde ela tá? Maria? Maria? Me dei Maria? Tchau! Tchau! Tchau, filhinha! Maria também quer participar do vídeo Ai, capimia, filha, por favor Tá, a gente vai bater aqui O açúcar Com a manteiga, tá? Já misturei o açúcar com a manteiga Agora eu vou pros óculos Menina, tudo que você quer enfiar na boca Me deixa aqui Ainda acha ruim, né? Reparou? A mamãe Não sou sua mãe Três ovos Esse vídeo, Virginia Vai ser realmente especial pra você Eu vou mariar aqui no meu pé Então, três ovos Tá? Todo o meu vídeo de culinária É uma bagunça Três ovos Espirrou até ovo em mim E aí Mistura bem E aí Ah, 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 ah A tia tá fazendo bolo Uh, uh Mistura bem o ovo com a manteiga mexe, 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 mexe vai mexer você misturou bem o açúcar, a manteiga, os ovos vocês colocam a farinha de rizinho a farinha de rizinho eu coloco duas ó a peça da criança ó a peça da criança vamos lá eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? subi, gente, vou dar o que eu só ouvi falar resolveu me mostrar então duas xícaras de farinha de trigo imaginada eu acho que meus bolos ficam melhor eu batendo na mão do que eu batendo na batedeira tá? eu vou colocar leite integral, mas vocês podem colocar leite de coco, tá? eu gosto mais de fazer, não sei porque eu gosto de fazer bolo com leite integral aí como eu tenho, como amanhã tem essência de coco aí eu uso essência de coco pra dar um gostinho, mas eu não gosto de fazer bolo com leite de coco não a não ser que eu compre o coco e tire o leite tá? eu não vou dizer a medida certa do leite, eu coloco o leite até eu ver que eu compro se tu não quero você continua mexendo você vai mexer, não 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 vai mexer não vai mexer, não vai mexer e que mexe, e que mesc, que me». meu braço tá doendo de me mexer Maria Tá aí, Marinho. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha comigo. É que dá leite a meia xícara, tá? Então foi duas xícaras e meia, aí mais um pouquinho de leite. É um bolo simples e rápido. Se fazer, acho que todo mundo sabe fazer isso aqui em casa. Um bolinho para o miguel. E agora eu vou usar o chocolate granulado. Ah, antes de eu botar chocolate, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Equivalente a uma colher bichaco, tá? De queijo ralado só para dar um gostinho. Aprendi isso com minha mãe. De colocar uma colherzinha de queijo ralado para dar um gostinho. O bolo realmente fica gostoso. E agora eu vou colocar um lado que vocês colocam com a quantidade que vocês querem. Eu vou colocar meio pacote, porque a metade eu vou colocar na cobertura. A outra já falou aqui que a vasilha é dela. Maria. Maria vai botar na guarda-boca aí. Maria. Pronto. Pronto. Nosso bolo está prontíssimo. E você resolveu me mostrar. Vou pegar fogo de bolo agora. Minha forma de bolo está untada e enfarinhada. Vou botar ela aqui em cima para vocês verem. E eu vou despejar o bolo agora nela. É, eu sei. Bem. Bem. E agora eu vou despejar a massa do bolo na forma que já está untada e enfarinhada. E levá-la para assar. O bolo fica parecendo que realmente está cheio de furusa. Se vocês quiserem uma massa mais ralinha, só para sentar mais leite, tá? Tem gente que gosta. Então, aqui está meu bolinho formigueiro, tá? Ele agora vai para o forno. E quando tiver a sal, eu volto para vocês com vocês para a gente terminar o nosso vídeo. Então, tem aqui a fina. Vamos agora fazer o recheio, tá? Eu vou pegar aqui o forno. E ele vai esperar? E eu vou usar uma caixa de leite corretado, tá? Eu não quero brincar. Gostou. Eu vou comer. Deixa um pouquinho para mim. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de leite. Um pouquinho mesmo. Nosso mescal, tá? Aqui é cacau em pó. Vou usar duas colherinhas. É como se a gente estivesse fazendo um brigadeiro. E a nossa manteiga. Aqui a gente vai fazer um recheio de chocolate molinho. Tá? Misturar tudo. E quando tiver dando ponto aqui, eu volto com vocês, tá? Para mostrar o ponto e a gente rechear o nosso bolo. Que já está aqui. Então, até daqui a pouco. Mas, meninas, vamos lá rechear o nosso bolo, tá? Eu vou ter que estar mexendo na câmera. Porque quando o caderno vira o visor da câmera ao contrário, ela fica cinza e fica totalmente branca o visor. É o que você chega lá. Então, ela tem que segurar a câmera e eu comandar a câmera, tá? Então, o nosso bolo tá aqui, tá? Fica assim, filha. Tá. Fica bom, mãe. E o nosso recheio tá aqui, ó. E o ponto dele é esse aqui, tá? Eu fiz um pouco escuro no bolo, com a faca, pra o recheio penetrar um pouquinho nele e ficar mais gostoso. É por isso que eu coloco pouco açúcar. E eu vou despejar nossa calda que a gente acabou de fazer. Tá? Em todo o bolo. Peraí que você tá fazendo bolo assim? Porque eu tô com vontade de comer. Hum, hum. Desmontei. Tá? E assim mesmo. Eu não vou puxar pros lados, nem nada. É desse jeito assim, tá? A gente vai fazer uma situação. E tá, pingou o chocolate na parede, no chão. Ó. E aqui ele vai escorrer, como vocês estão vendo. Aqui. Ele vai escorrendo. A parte que eu curei, que eu sei onde é, eu vou fazendo assim. Cobrir. Tá? Aqui tá o nosso bolo. E agora, é só a gente enfeitar com o granulado por cima. Tá? É a perdição da vida. Granulado por cima. Fica assim, como é que ele vai escorrer. Hum. Coloca todo o granulado por cima. Tá? E agora, eu vou esperar esfriar. Com ele esfriar, eu venho partir. Junto com você, pra vocês verem como é que tá por dentro. Tá bom? E eu tenho um recadinho pra vocês. Então, até daqui a pouco. Ai, meu amor. Aí, eu aqui de volta. O bolo já esfriou, tá? E agora, eu vou merendar. Acabei de almoçar nesse instante. E agora, eu vou pra sobre mim. Bom, eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficam por dentro. Tá? A lateral, ela fica assim mesmo. Tá? A metade do caldo, a outra do mal. Eu adoro quando ele fica assim. Então, eu vou partir. Como eu falei, os meus bolos saem melhores quando eu passo ele na mão do que na batedeira. Não sei porquê. Olha. Ai, tá bem fofinho, ó. Pra vocês verem como é que tá o jitucu. Eu vou pegar aqui com a mão. Vou merar minha mão toda de chocolate. Dessa vez, o recheio não desceu. Muito não, pelo buraco. Eu fico buraco muito... Muito fino. Então, não desceu muito pelo buraco. Mais. Fica assim. Tá? O bolo formigueiro fica parecendo que tá cheio de formiguinha. O que é isso, tá bom? Eu tô lambendo a mão, tá? Tá? Tá me arrumando de chocolate. Eu acho. Então, eu tô lambendo a mão. Eu vou sentar aqui. Vou virar o visor. Tá? Tá. Tá. E... Se eu falar alguma coisa que eu tenho pra falar, eu vou responder uma pergunta de uma das minhas seguidoras, que é a Fernanda Fernandes, tá? E ela me fez a seguinte pergunta. Seu namorado assiste seus vídeos? E o que é que ele acha das suas maluquices? Seu namorado assiste meus vídeos, sim, tá? E quando pode, ele assiste... Ele assiste nos dias que eu posto, quando ele tem tempo, ele assiste os vídeos que eu já postei antigo. Mas ele assiste sim todos os vídeos. O que ele acha das minhas maluquices? Ele acha legal. É uma coisa que eu gosto de fazer. Ele me apoia nisso, tá? Porque ele sabe que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ele acha muito legal e acho que se eu não gostasse das minhas maluquices, ele não tava comigo há quase um ano. Tá? Então ele assiste sim, tá? E gosta sim das minhas maluquices. Então, o vídeo de hoje é especialmente com a minha amiga, a linda Virgínia Santana do blog Simplesmente 40, tá? Que tá completando um aninho de vida o blog. Então eu desejo a você, Virgínia, muito sucesso. Que você siga em frente com o seu canal, com o seu blog, tá? Que seja feliz no que você faz. Não deixe as pessoas te menosprezarem com comentários egoístas, tá? Que é que a gente recebe muito e deixem falar o que quiserem. Como dizem aqui na Bahia, quanto mais falam mal, mais minha bunda cresce, certo? Então, é isso aí, tá? Quer dizer, todo sucesso do mundo, o canal da Lili tá aqui aberto pra vocês, tá? E eu adoro as suas dicas. Às vezes eu vou lá, pego, copio, faço e aprovo, tá? E força aí, que Deus abençoe você e sua família, te ilumine mais e mais e que venha mais anos, mais um ano do blog Simplesmente 40, tá? Então é isso aí. Esse bolo aqui é especialmente pra você, tá? O meu bolo formigueiro. E só pra matar vocês de inveja, ó, pra isso, ó, ó, olha isso, olha, olha pra isso, olha, ó, ó. Somos cachorros, gatos, periquitos, galinhas, papagaios, que tá divino! E assim eu vou ficar, vou comer o meu bolinho, tá? É uma pena que a Virgínia não está aqui pra dividir esse bolo comigo e tal. Maravilhoso! Eu vou comer o meu bolinho, pensando em vocês, beijinhos e limpe com Deus. Bye, bye! Que eu agora vou... Engordar!